A tarifa sugerida pela empresa que vem Seu a licitação e aprovada pela agência reguladora de Erechim Será de R$ 3,40 Um reajuste necessário para cobrir a defasagem das despesas Entre a data da proposta do edital e o início da operação Dona Helena, que utiliza diariamente o transporte coletivo na cidade Está revoltada Porque o que eles têm em troca disso? Porque trocaram uma faixa no ônibus? Porque se você está no bairro que nem eu lá no Atlântico Onde se estiver chovendo eu tenho que usar o dedo para me proteger Não tem um canto, não tem nada Eu acho que isso eles deviam pensar Os novos valores representam um aumento de R$ 0,80 Em relação ao preço praticado atualmente que é de R$ 2,60 Segundo a empresa responsável pelos serviços Os valores não eram reajustados desde 2015 Você torna caro, né? Para quem usa todo dia, vai ficar difícil, né? Mas eu vou comprar antes, para depois não precisar pagar, entendeu? Eu compro os valizinhos antes, pago um pouco menos E depois eu fico com eles durante um tempo Mas está caro, o salário está baixo, está ruim mesmo Para a empresa, os novos valores se dão em virtude de um novo contrato ter sido firmado Este com novas exigências Na realidade, o que está acontecendo não é um reajuste de tarifa O que há, há um novo contrato Houve uma licitação no município E tivemos até concorrentes E a empresa ganhou a licitação Então, é um novo contrato Foi colocado um valor Um valor para a concorrência Nós ganhamos a licitação E agora esse valor está sendo Foi corrigido de acordo Como prevê o edital Então, na realidade, não é uma simples Correção de tarifa É um novo contrato de transporte urbano Que passou a vigir no município de Erechim Ainda segundo o diretor A bilhetagem eletrônica Que é uma das formas novas de trabalho Deve entrar em funcionamento Apenas no início de 2019